E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida Batalhas que os campeões ganham vaga aqui na aldeia, tá joia? Então, você que quer colar na aldeia aí, mano, pra batalhar, seja campeão do Vila, seja campeão da Leste, mano Aqui essas vagas são importantíssimas pra você tá aqui E aí, Lomar? Suave? Quanto tempo, hein? E aí, WM? Suave, pai? Quem começa aí? WM começa! 30 segundos, direto de ataque, eu quero ver geral com a mão pra cima! Chega com nós, família! Aê, na humildade, mano, quem não levantar a mão vai cagar de madrugada, mano, tá ligado? Wow! 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 Pode puxar, pode puxar, aê! E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hopper, hip, hopper! E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hopper, hip, hopper! Fazia um tempo que eu não rimava na improvisação, mas a trata é feliz por eu rimar aqui com um irmão Esse é o Milhouse, meu parceiro se acostuma, o que adianta mil portas se cê não entrar em nenhuma? Por isso eu vou rimando, pode ir pra na batida E na porta do rap você já tá na saída Por isso mesmo parceiro, vou rimando com a minha fé Se a porta é de saída, eu tô pra te meter o pé Tranquilão, eu vou fazendo a rima na sessão Entregando freestyle e apura improvisação Por isso eu vou rimando na moral Tá com a juju na testa e o arroz, mas sua rima não é mil grau Vou seguir aqui e predomina Se é mil grau, o WM já esquenta o clima Por isso mesmo eu trago o rap na demanda Esquentando rima que nem tempestade, que é a deusa de Wakanda Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Eu vou fazendo a rima naquela que se ramela Não tem porta, eu tenho windows, eu tenho mil janelas E vai ser dessa forma eu vou chegando, quebrando as trancas Bagulho é diferente, é três tiros na pomba branca Da preta, da branca, da white, da força que for Bagulho é louco, é diferenciação de rima de flor Bagulho é louco, hoje eu vou te quebrar WM Eu vou falar pra você que não é o cream cracker e nem o creme Aí, eu chego na firmeza Fazendo meu freestyle e meu ataque é uma surpresa Tudo bem, eu faço meu freestyle e que eu vou te falar Se você fechar as portas do sonho, com certeza eu vou arrombar Então, você não vai conseguir fechar Porque eu tenho a chave mestra e hoje eu vou adestrar Você não vai conseguir porque eu faço hip hop Sabe que eu trago todo o meu versado Você quer ser a dona tempestade Mas eu sou o próprio seu clone, veja o que eu tenho me tornado É, meus amigos, vocês entenderam as rimas, mano? Vai pegando a visão dos meninos Vamos lá Barulho para se bater, WM Milhauser Hum, tá meio estranho, hein? Vamos lá Você achou que deu Milhauser? 1 a 0 Milhauser, eu gosto disso, mano Agilidade, lealdade, humildade Poucas ideias Aê, mano, vamos jogar mais pra lá Vem geral, vem geral, vem geral Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, tá o trem Olha esses caras Eu vou chegar, só demonstrando a minha habilidade Vou trazer os versos de verdade Me desculpa, camarada, mas se falta a lealdade Se eu for pra fornalhas, trago a Bid Naigo e Sandraque Madraque, aê, Trutão, você já não é mandraque Eu faço meu freestyle de verdade Sabe que eu faço a rima, pique e undertake Pra quem nasceu mandraque, Trutão, você é mandraque Aê, cê já não fecha com nós Eu vou fazendo a minha rima, tranquilo, soltando a voz A minha voz é essa mesmo que solta pela garganta E a humildade, nós volta na rima e planta Eu vou plantando como se fosse a planta Da testemunha de Jeová, mas eu chego pra somar Só zoando, fazendo rima e freestyle E o meu house é pesazão, solta pro galão Ui, solta pro hot pie Vem geral, desanima não, levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! E o que vocês querem ver? Sangue! Sinceramente, WM dessa porta ele arromba Porque você tá até falando que vai atirar na pomba Cê viu o boné do cara? A rima é hora extra Cê atira na pomba e eu dou um tiro na sua testa Pão! Tô aqui levando na pegada Você não manja quando eu faço a improvisada Falou de cream cake? Eu prefiro kit e cat Papel e caneta sempre vai ser meu kit de rap Tipo o Amiri Eu trago na pegada Cê falou de Mandrake? Aqui nessa estrada Mandrake faz o rap que ele é do hip hop E hoje eu tô com a Rihanna lá no meu workshop Tranquilidade, cê não entende, irmão Tô respondendo, te batendo, fazendo improvisação Por isso eu vou rimando no meu nível Pega a luneta Porque sua lacoste tá bicando a sua teta WM comecei pra te voltar Dois versos sempre João! Jogamos é, pô! Pode crer Como assim? Vem, vem, vem Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Tranquilidade, na semana, meu parceiro Eu faço no boom bap, faço até no trap, porque o meu flow é acelerado Ins, sinceramente, agora meu parceiro, cê rimar comigo e você sai decepado Cê falou de Drake, olha porque eu vou rimar no meu parceiro e até trago nesse instante Eu falei que o flow é acelerado, sou o Drake, no P-Dog, porque eu chego no passinho do volante Tudo bem, mano, eu faço o meu freestyle e agora pego o mic Você fala que é volante, leque, leque, mas trutão, cê tá na visualização, é like, like Aê, cê tá entendendo, vagabundo, não cê te inventou nada No final do campeonato, eu mato o gol na perquilha Bagulho é diferente, nós gosta o BC1 e o freestyle, nós trilha Não é like, like, não é night, night, meu parceiro, eu rimo nessa noite, noite Você fala até de volante, então eu sou o Ralf, Ralf, no campo é só o Ruf, Ruf Se ligado, mano, que eu já chego aqui levando, por isso mesmo, ô camarada Se o bop é volante, ou então o goleiro do timão, pode vir, porque daqui não passa nada Não passa nada, tô tranquilo, truta, vou fazendo free, a kicks Bagulho é diferente, eu sou Midnight Club, remix Aê, o bagulho é louco, eu tô suave, mano, eu faço half, que dizem pini O bagulho é diferente, truta, pegou o volante, olha só o meu house engalado de larguime Você é Midnight, já eu sou Need for Speed e o meu cal faz o boom Need for Speed, eu também tô mascarado, qual que é a máscara? Do MF2 Essa cena pega que é a essência hip hop, porque é estudo, acho que você não Então vou passando agora, é sua vez, o que você vai fazer e vai falar na improvisação Calma, você tá acelerado, trutão, o bagulho é diferente, mas tem um round Você nasceu pra ser Need for Speed, parte 2, só que você não nasceu pra ser Underground Aê, você não entende, o bagulho é louco, agora eu vou falando pra você a voz É igual o tipo o Nitro, a ideologia é de MC da rua, é nóis Midnight Club, é jogo de Play 2 Aê, essa foi pesada Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Ei, o Nitro é nóis, Midnight Club, eu sei que é jogo de Play 2, não é ruim Só que se é jogo de Play 2, sou o Good Wolf 1, eu mato 4 e depois eu mato o Jim Ó, por isso melo nessa pegada, então meu parceiro eu vou estourar o champanhe Mas antes de eu matar o Jim com o meu kit, eu vou pegar uma parcela e soltar pra minha mãe Cala sua boca, truta, quer falar de Play 2 nesse versado? Você é que nem a Sony, é que nem Play 1, você só pega virado pra baixo Aê, faço rima bem, fazendo o instale de improvisação Te apresento o mic, o mic é meu Play 2, te apresento o disco e ataque de canhão Vamos lá, essa batalha Você não entendeu nada? Você gera seu Xbox Vamos lá, brincadeira, vamos lá Aê, vocês ouviram aí? Prestaram bastante atenção? Barulho para as rimas de WM! Milhouse! Milhouse, dois a um, palmas para o WM e família! Não passou mal, eu passo no visão Quantos vão tacar quando você precisa São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei em desistir, confesso Mas não juro nada dando certo Meu mano é pior, dei o meu melhor Fiquei na minha, fiquei querendo Olá do outro O que você nãoaa oi? Obrigado.